O vereador Moacir D'Agostini questionou a falta de atendimento no INSS nessa semana pelo motivo de falta de água. Moacir teria levado sua mãe para atendimento e ao chegar lá se deparou com as portas fechadas. Segundo o vereador, ao entrar no INSS e questionar o porquê da falta de água, uma funcionária o comunicou que o problema era interno e já estava sendo resolvido. Eu acho uma situação injusta, com falta de respeito do cidadão, porque o servidor está lá para servir e atender a população. E se tem um problema interno para resolver, que se resolva o problema. Que se resolva o problema e que atenda a população. Agora, é uma justificativa, enfim, nem é uma justificativa deixar de atender o cidadão. Depois que Moacir esteve na agência, o funcionário iniciou os atendimentos dos cidadãos. Eu vejo que até aquele momento vinha servidor e falava com ele, ele disse, não pode atender, certo? E naquele momento também eu pedi para falar com o gerente, ele não estava no momento, sabe, do INSS ali, a pessoa responsável. E, então, sim, estamos aqui na Câmara, junto com o vereador Jorge Sávio, que também recebeu algumas denúncias, mas eu não recebi denúncias, eu estive lá no local, né, para se apurar esses fatos, que não aconteça, não vem acontecer isso no município. O caso foi levado à sessão da Câmara para o conhecimento de toda a comunidade. E vamos também levar ao conhecimento da subintendência do INSS, também como do Ministério Público, para que tome providências.